Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade, meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Max. Todos os dias, nutrindo relações.